Opa! Opa! Opa, rapazão! Ô, rapaz! E aí? Quanto tempo, hein, véi? Caramba! Foi difícil. Você sabia que tá morando aqui agora, não? Graças a Deus, véi, que eu cheguei. Você tava certo, viu, véi? O que você falava pra mim, véi? Que a rua não compensa... Você tá me confundindo, irmão. Não, na moral. Como assim, véi? Você me conhece da onde? Você é meu tio, pô. Você tá doido? Você falava, mano, sai da rua. Sai da rua que esse bagulho não vai dar certo. Aí eu... Aí eu tô vendo que não dá certo mesmo, mano. Não, querido. Você tá me confundindo. Você tá batendo a casa errado, irmão. Não, pô. Você é meu tio. Seu tio, como que é meu nome, então? Eu chamava você de Tio Xan de Avião. Que Xan de Avião? Você tá maluco! Você lembra, pô? Eu vim passar o Natal... Na moral... Você tá de brincadeira, irmão? Não, é sério, pô. Porque você não falava assim... Você tá zoando? Não, sério, eu mesmo. Vim passar o Natal aí. Não, mano, não. Leva a mão não, parceiro. Mas ele mata ele só dentro de casa só, mano. Você tá louco? Mas é... Eu te conheço, mano. Vamos fazer o seguinte. Natal, o ano novo vaza, pai. Que ano novo vaza, mano? Nem te conheço, irmão. Na moral, mano. Você vai passar o Natal na rua? Cara, sinto muito. Você vai me desculpar, mano. Eu não te conheço, mano. Como que tu colocas dentro da minha casa, mano? O espírito do Natalinho não tem, não, né? Ah, espírito do Natalinho, irmão. Na moral... Pô, quase minha mãe tá pondo eu pra fora de casa. Você quer entrar dentro da minha casa? Aí é foda. Aquela casa ali, você acha que vai? Mano, pergunta lá. Na moral, mano. Não, sério, sério. Na moral, mano. É que eu tô... tô... mal fome, irmão. Não, põe a máscara aí, mano. Ó, você tá na rua, nem sei qual é a pegada, mano. Põe... põe fome mesmo, tá ligado? Tá com fome? Não, arrumar comida eu te arrumo, irmão. Arrumar mesmo? Não vai meter o louco não, né, irmão. Não, eu quero comida. Você quer comer? Você vai comer? Se eu te dar um prato de comida, você vai comer? Claro, cara. Você acha que eu vou beber a comida? Ah, não sei. Você vai jogar fora, vai zoar o barco. Não, comida é sagrada, pô. Então tá bom, mano. Na moral, chega aqui, encosta aqui, encosta aqui. Não, no meu carro não, mano. Sem zoar o barraco, velho. Não. Você tá muito louco? Não, não, não. É que eu pensei que era pra sentar no carro. Eu sento aqui. Põe o seguinte, mano. Encosta aí, vou pegar um prato de comida pra você. Mas com comida dentro, né? Com comida dentro. O prato com comida. Na moral, você tá tirando? Não, só pra saber. Na moral, você bate na minha casa e você tá tirando? Não, só pra saber. Ah, não. Você tá de palhaçada. Não, não, não. Você tá de palhaçada. Não, não. Pelo amor de Deus. Só pra saber. Só pra saber, mano. Não, tudo bem. Você tá pedindo comida? Eu vou te dar comida, mano. Eu agradeço, cara. Então tá bom. Deus abençoe. Amém. Nós todos. Aguenta aí, aguenta a mão aí. Só que ó, sem zoar o barraco. Imagina. Sem zoar o carro. Então tá bom. É nada. Caramba, mano. Puta aí, agora é nossa. Eu tô até arrepiado, velho. Não, senta aí. Comei, comei. Caramba, velho. Valeu mesmo, velho. Quero ter uma água, mano. Eu não tenho suco, eu não tenho refrigerante. Mas posso ter uma água, pode ser? Caramba. Não tenho suco. Coquinho. Não, água. Pode ser água. Pode ser água. Não tem nem pra mim, mano. Pode ser água. Salada você não tem costume de comer não, né? Não, mano. Amor, você tá tirando já. Não, é porque faz bem pra... Pô, de coração. Traga um bagulho pra você. Você vai falar salada, amanhã é salada. Quer coca? Você quer o que mais, mano? Não, tá top demais. Isso aqui é só deles. Deus te abençoe muito, cara. Beleza, vou pegar água pra você lá. Puta, obrigado, velho. Você foi! Inquilina... Demorava no meu... Pô, velho. Muito obrigado, velho. Com a minha vontade, hein? Qual o seu nome, cara? Meu nome é Júlio, irmão. Júlio? E o seu? É Neto. E aí, Neto? Fala pra mim. Qual que é a sua história, irmão? Tá na rua por quê? Cara, eu saí pra rua... Não, mas você meteu o louco que seu tio... Não, é sério. Não, é sério. Eu saí pra rua... Atrás de... Gente de bom coração. Sabia? Como assim, mano? Eu tava em casa, eu falei, mano, eu preciso... Saí pra rua. Pra ver gente de bom coração, assim. E eu encontrei, cara. Você. Puta maluco, gente boa. Sem sacanagem, cara. Você mora na rua ou não mora, mano? Não, cara. Eu tô gravando uma brincadeira aqui, velho. Ah, você para, mano. É sério, irmão. Tá tirando, velho. Sério mesmo, cara. Fiquei... De verdade, velho. Bate na minha mão, cara. Não, para, para. Não, sem sacanagem. Ali dentro daquele cara ali tem um... Aquele carro ali, tá vendo? Com o vidro aberto ali, ó. Ah, para, mano. Tá tirando, velho. Pô, velho. De verdade, mano. Você me deu um prazo de comida, cara. É, sou eu, pô. Ah, para, mano. Você não me reconheceu, não, mano? Eu vou acabar de comer aqui, velho. Já vi os vídeos, já lembro lá que teve esse negócio, mas... Puta, mano. Você foi muito gente boa, cara. Deu um prazo de comida, pô. Não, mano. Às vezes, é... Eu tava gravando hoje, eu perguntei pra um cara assim... Eu tava gravando uma pegadinha, né? Eu falava pra ele assim... É... Você tem dinheiro pra comer isso aí? Porque se ele falasse que não... Porque normalmente as pessoas falam que não, né? Eu falava, então eu vou pagar. O cara falou assim... Pra mim, eu tenho. Pra mim, eu tenho, cara. Tem? Quanto que é o pastel que tá com? Parece que fosse pra mim, se não... Nossa, mano. Comida, né, cara? Não, mano. Eu entendo isso daí porque, na moral, mano. Já passei alguns apertos na vida já, eu sei qual é a situação, entendeu? Eu nunca cheguei a morar na UMA, não. Mas já passei muito veneno. A gente vê que você é um cara gente boa pra caralho e do bem, velho. A gente pode fazer pra ajudar o povo, entendeu? Eu gosto. Não vou deixar o cara entrar na minha casa, velho. Ah, não. E um maluco folgado pra caramba ainda. É, folgado, tá por chão de avião. Agora, velho. Mas o que a gente pode é uma comida... Você é um cara sensacional, cara. Você é um cara que eu quero ter como amigo. De verdade. Porque, puta, é bom coração. É um cara que o mundo precisa de cara igual esse cara aqui, ó. Que Deus abençoe e um Feliz Natal pra você, viu, mano? Tudo de bom. Eu vou acabar de comer mesmo, viu, velho? Entra aí, vamos lá, vamos entrar aí. Dá licença. Eu vou passar até o Natal, tem problema ou não? Não, passa aí, vai. Pode entrar mesmo? Se dá o tênis aqui, dá licença.